Rio Grande Eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade Nem os giripazes estão rotos que as esporas silenciaram Na carne e porta dos outros Cada um diz o que pensa Isso aprendi de infância Mas nunca esqueça o herege Que as cidades de importância Se ergueram nos alicerces Dos portins e das distâncias Não esqueça de outra parte Para honrar a descendência Que tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até num bronce de praça Vive a raiz da querência Eu nasci no tempo errado Eu andei muito depressa Deio de casa e tapera Fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse eu voltava Pra onde o Rio Grande começa E se me chamam de grosso Nem me bate a passarinha Argila do mundo novo Não tem a mescla da minha Somada a casco de touro Com águas de carquejinha Rio Grande, ferro de touro Quatro patas de cavalo Quem não viveu esse tempo Vive esse tempo ao cantá-lo Eu canto porque me agrava Neste meu timbre de galo